Fernando Santos saiu da casinha e falou sobre o caso dele e o Cristiano Ronaldo no jogo entre Portugal e Marrocos, onde o português ficou no banco. Então antes de eu colocar o vídeo do Amor Alcortina aí, segue na gente o vídeo de futebol todos os dias. No dia de manhã, no jogo, que ele foi explicar que ele não ia jogar e o porquê que ele não ia jogar, ele na realidade interpretou mal. Perguntas-me assim, não percebe? Percebe. Percebo. Ora, se eu estou a dizer que ele estava num estado da cidade grande, que aquele período foi um período na realidade difícil, muito difícil, ele percebe. Que ele talvez que é um grande amigo dele. De repente, é quem o deixa fora, eu percebo. Está bem, mas eu não podia orientar para ir, percebe. Portanto, eu continuo igualzinho com ele. Da minha parte, a relação é mesmo. Ele continua a ser como se um filho ou um irmão manuco para mim. Num dia que o telefone tocar, ele sabe sempre que eu estou cá, isso é garantido. E espero que na realidade, sinceramente. Claro, eu sei que isto é uma boa, sei que lhe doeu muito. Mas eu percebo isso, não faço disto um drama. A vida é assim. Eu acredito, eu acredito que um dia, não será, se calhar nos próximos tempos, mas que um dia a gente vai encontrar e vamos olhar um para o outro e vamos dizer assim, a gente sempre teve esta relação. Na sua opinião, rateou, vacilou ou fez certo? Porque o Cristiano Ronaldo entrou aos 50 minutos do segundo tempo e não arrumou nada. Então eu quero que você comente aí. Então eu quero que você comente aí. Obrigado.